Ó, só quero dizer que o Patif da humildade tomou conta agora e agora eu só quero me divertir, entendeu? Que isso, Patif? Ô, filha da puta, caiu ali, ó que otário. Seu lixo, seu lixo paga uma conexão decente. Ah, foi o Panetone? Não, o Panetone foi o caralho. Hã? Não, o Panetone derrubou o cara. Ah, é verdade. Ele derrubou o cara. Ele viu o Kill Death Rate do cara? Não vai jogar não, vagabundo. Eu não imaginei esse mapa ainda, velho. Aquela parte daqui foi muito fácil, não deu pra fazer nada. Eu só brinquei. Vê se tá em cima. Eu tô em cima. Tá em cima, tá bem em cima de mim. Tá em cima porque eu perdi já o carrinho aqui. Nem vem pela escada que é prejuízo. Ué, cadê? Tô louco. É esse, hein? Tô louco, olha esse Panetone. Caralho, o Panetone tá pilotando mais do que o estéreo, velho. O Panetone corre muito, velho. Eu tô em piloto de Hot Wheels, parceiro. Vai seguir lá. Perdi o meu carrinho. Bora. Vamos nessa. Quem que eu vou fuzilar nisso aqui? Nossa, que vontade de ter um sniper, né, Jaime? Olha, eu vou de sniper por... Eu vou de sniper. Eu vou de escudo. Não tem sniper no Rainbow Six? Tem o... O Glaz. É. Ele é mais ou menos sniper. Nossa, eu vou pegar essa classe depois. Caralho. Ah, que susto. E caralho? Não, achei que tivesse dado erro aqui. Bom. Vou jogar o carrinho, né? Cadê? Ah, tem mais carrinho aqui, ó. Tem mais um carrinho. Ah, eu vou tacar o ponteiro aqui. Vai indo, Panetone. Isso, fica abaixado aí. Vai olhando os lados aí, hein. Vai olhando os lados. E fica abaixado que eu tô mirando por cima da sua cabeça ali, entendeu? Ô, cacete. Epa, epa. Ah, foi o que eu atirei. Vai que eu vou destruir, eu vou destruir esse fortificado aqui. Olha os cara lá, olha os cara lá, hein. Me deixaram a porta aberta, meu. Ué? Cadê? Peraí, 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 segura aí, segura aí. Ô, o roteador. Já era, vou ajudar. O cara ali. Boa. O cara viajou ali, velho. Ah, eu viajei agora. Tem um cara ali nessa... Na sala da esquerda aí, Panetone. Nossa, na cabeça, moleque. Vem que vem. Ah, filha da puta, o Papoca The Great Killer me matou, velho. O cara chama Papoca e me matou, Panetone. Calma, Stere, calma. Ó, a parede que a gente explodiu ali, tinha um cara lá dentro, mano. Olha, filha da puta. Pô, cara ali. Filha da puta, mano. Boa, boa. Filha da puta, deu um tiro fora. É embaixo. Morre. Matei, matei. Taca mais uma smoke. Se tu tiver, a gente passa dessa porta aí. Olha, Stere, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Boa, garoto. Ô, Stereão, vem aqui onde eu tô, velho. Tá, não tem ninguém. Vem cá, vem cá, vem cá, que cê bota o negócio. É que ele vai poder levantar o cara se eu sair daqui, mano. Peraí, peraí que eu tô com o escuro. Ó, ele tá lá, ele tá lá. Calma, calma, velho. Calma, eu tô com o escuro. Espera eu cair, espera eu cair, espera eu cair. Ele vai levantar o cara. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa explosão, boa explosão. Não tem ninguém aqui na bomba que eu tô, hein. Boa, rapaz. Ué, é isso, é isso, time. Vambora. Encheu o cara de fruta cristalizada ali, rapaz. Tá pensando o que, velho? Olha, olha, olha aí, velho. Ó, só as uva passa voando, parceiro. Foi bonito. Panetone, panetone mandou bem. Que é panetone, porra. Boa. Panetone online. Panetone online. Nois. Pô, eu joguei mó bem de 12 na última, mas eu não vou arriscar não, hein, parceiro. Foi sorte pra caralho, essa é a real. Não vou nem me enganar. Ó, eu vou te falar, hein. Sambamos no ataque, eu tô achando que a gente vai sambar na defesa. Algo me diz, hein. Os caras eram bem fraquinhos, velho. É, mano. Na próxima aí que a gente for defender, quem puder, sempre leva o C4, cara. Pra se eles vierem de escudo. É, C4 é vida. Pô, mas tem uma outra tática, gente, que você vai pra cima do escudo, dá uma porrada nele com a sua faquinha e ele vai jogar o escudo pro lado. E aí você já corta matando, entendeu? Cadê a Bravo? É bem da hora, velho. Essa Bravo tá meio... Puta, tá no andar do meio, hein, velho. Que andar bosta, tio. É desprotegida, essa Bravo. Porra. Andar lixoso. Porta protegida. Ó, a gente tem que proteger aqui, velho. Ó, botei roteador em tudo, hein. Eu acho que ninguém vai entrar, velho. Ah, puta, tem uma entradinha pra carro aqui, ó. Ih, fiquei lá do de fora. Ah, mas é da sala ao lado. Boa. Ih, caralho, todo lado de fora. Eles acharam? Não, não. Panetone, Panetone. Ah, segura. Olha aí, Panetone tá, né? Tá que tá, rapaz. Vai segurando. Opa, marquei um, marquei um, marquei um, marquei um, marquei... Oh, não marquei não, caralho, marca, marca, marca. Marquei, marquei, vem de onde ele tá indo aí, gente. Ah, ele tá vindo pra área B. Bom, eu tô de smoke aqui, se o cara tentar invadir... Isso. Tô vindo à sala dos caras... O Marcelão, aqui por trás não tem como os caras invadir, não, né? É, não, aqui não. E aqui onde tá reforçado, só se o termite destruir, entendeu? Tá, beleza. Eu fui pra cima, os caras na sala do outro lado... Ah, como o cara sabe que eu tava ali? Poxa, tá ligado que você tem que defender, né? Não atacar, velho. Desculpa, eu ia pegar o cara de costas, velho. Oh, já marquei. Tem um cara na sala de cima aí, velho. Ah, tem um na sala de cima, gente. Olha ali, ó, marquei, 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 marquei. Marquei o cara, marquei o cara. Galera, olha pro teto. Presta, pretoni, 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 pretoni nas suas costas, pretoni nas suas costas. É, na escada aí, eu tô marcando ele atrás dessa parede aí, ó. Deixa eu ver, eu tô de pulse aqui, deixa eu ver se eu pego alguma coisa. Aqui tá tudo tranquilo, Lucky. Mas aqui em cima tem um bagulho que pode explodir, ó. Não tinha visto. Marcelo, do seu lado direito. Presta, olha, atrás de você não quebra mesmo? Não, não quebra. Ih, tá atirando aí, ó. Opa, opa, destruíram ali. Vamos fingir que não tem nada aqui, Lucky. Quando eles... A smoke tá lá, já. Beleza. Cuidado aí, Serião, cuidado aí. Ó, encontrar a bomba B. Calma aí, tá aqui com a gente, aqui, ó. Escondido aqui. Ó, o Fuse tacando aí, ó. É, ele mandou bomba no nada aí, burrão. Ó, matei um cara lá de cima, hein, lá de cima. Eles deram um TK ali, ó. É, eles deram um TK, eles deram um TK. Eles tão jogando com um carrinho aí, hein, gente. Eles querem botar pra cima. Não, mas o meu roteador já garante. Ah, já parou. Quebraram ali em cima, o Lucky. Cuidado, o teto ali, ó. Tão pela sala principal. Marquei um, marquei um. Marquei dois. Marquei dois na sala principal ali, ó. Eita. Marcelo, na sua direita. Na sua direita, Marcelo. Matei? Ô, em cima, em cima, em cima. Ai, caralho. Nossa. Não, não, relaxa, relaxa, Serião. Pode voltar. Marcelo e Lucky, ele tá na sala atrás de vocês aí. Pela parede, hein. Tem dois aí. Beleza. Eu tô marcando eles. Eu não sei se aparece pra vocês. Não. Aparece ali fora. Aparece? Ah, tá. Um deles saiu. O outro continua ali olhando pra porta. Tá entrando. Pera aí. Você vai lá mesmo, Serião? Fica aqui dentro, véi. Ó, tá bem na esquininha aí da direita, hein, Marcelo. Vai entrar. Plantou alguma coisa na parede aí, ó. Vai explodir a parede na sua direita, mais distante. A gente vê se consigo matar ele. Marcelo, ela tá encostada na mesma parede que você, véi. Beleza, eu tô... Serião, cuidado, véi. Cuidado, véi. Puta, meu jogo tá por aí aqui. Caralho. Vou tentar pegar eles por trás agora, cara. O jogo travou, galera. Puta. Puta aí, ó. O Panetone entregando a paçoca, tia. Lucky, só esconde, Lucky. Só esconde que o Marcelo vai dar a volta nos caras. Marcelo, cuidado que tinha mais um aí. Aí, aí, Lucky. Passou. Marcelo. Ah, morri, porra. Falta aí. O jogo só voltou quando eu morri. Filha da puta, cara. Cadê eles? Ai, ai, ai. Ah, tá na bomba B, mano. Só falta um pra matar, gente. Só um. É o Fuzzy? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui por cima. Pô, Panetone, eu te deixei no posto lá, mano. É, mas, pô. Segura, faz três segundos só. Ah, beleza. Não, mas ele tá dentro da B, mano. Onde tá o Fuzzy? Ele tá morto no chão. O Fuzzy tá aqui do lado da B. Ó, tem 15 segundos, galera. Relaxa. Relaxa. Ele vai tentar vir me pegar, ele morre. Ó, eu tô ouvindo passos aí. Marcelo, fica ligado. Calma, calma, Marcelo. Não teça. Aí, aí. Ele é na porta. Ali, ali. Isso, Marcelo. Ô, a garota. Nossa senhora, eu vi da câmera do... Quem tava ali com o Marcelo? Eu nem vi. Do Lucky? Eu vi da câmera do Lucky. Eu era o Lucky. Cara, uma chuva de tiro no maluco, velho. Parecia granizo. E a Marcelo online? É isso aí, vambora. Tem que ver, filho. Sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? Toda vez que completa 4GB de arquivo, ele grava mais 4GB, o Bandicam, e ele tá travando nessa parte. Porque eu faço ele fazer vários arquivos diferentes, entendeu? E aí, eu tô achando que aí, eu vou desabilitar isso na próxima. Desabilita isso aí, mano. Deixa tudo aqui, vamos só. Tem que comprar o Action. Então, cara, quem me indicou o Bandicam foi o Edu, cara. O Edu falou, velho, esse que eu uso. Eu falei, porra, beleza, né? Vamos que vamos. Eu uso o Action. É, a maioria usa o Action. Edu, sabe lá fazer gameplay? Um tapa na cara do Edu, daí tá bom. O problema é que o Action, ele é meio pesado, cara. Assim, os arquivos. Tipo, se não tiver um PC muito bom, aí roda. E tem PC da NASA, velho. Andar de baixo, andar de baixo, hein? Ah, é verdade, o Paletone 4K. O Paletone 4K, velho. Achei a A. Boa. Eu achei a minha morte. Do carrinho. Nossa, destruiu no carrinho de todo mundo, praticamente. Olha o estereão, velho. Ah, se subiu, o cara viu ele subindo. Que otário. É, otário, eu tô jogando pro time, filhão. Quis ser mala, quis mostrar que pilota. Pô, esse loading estranho aqui, nunca tinha visto isso aqui, mano. Ah, porque tá... Ah, porque tem carrinho, né? Vai, vai, vai. Ah, entendi, entendi. Todo mundo perdeu o carrinho. E na moral, quero dar uma camperada louca aqui. Pior que... É, subi só uma bosta, hein? Quem vem comigo? Quem vem comigo? O que é que eu tenho uma parede aberta aqui, tio? Tá tirando. Peraí, 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 peraí. Tiff, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ixi, não foi? O que que deu? Tem que quebrar com o thermite ali. O cara colocou a parede bem na hora. Sui a câmera. Vambora, vambora, vai, vai, vai. Oi? Não, é onde? É que eu tô de thermite aqui. Ah, aqui, onde a gente tá, aqui fora. Peraí, eu tô indo com o paneto agora. Vou descer aquela escada ali, ó. Já era, já. Beleza. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Porra, velho. Nossa, essa arma, ela atira... Ó, tem um escudo aqui, hein. Ó o cara aí. Vai indo na frente, vai indo na frente que eu tô... Nossa, o cara matou o pobre time dele, velho. Boa papoca. Relaxa, 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 Marcelo. Você matou, paneto? Não, não, não matei. Calma. Estério, você está atirando? Tira aí, estério. Você está atirando aqui? É ali mesmo onde você estava. Só tem essa escada? Acho que não, cara. Acho que tem outra aqui, ó. Marcelo, embaixo deles. Tem uma parede que está... Aqui, ó. Outro aqui, ó. O Lucky. Ah, ok. Eu estou só atrapalhando eles, velho. Vai por trás aí, Marcelo. Estou dando a volta aqui. Estou só deixando eles cegos aqui. Você consegue por aí? Pode explodir, pode explodir. Pode explodir, pode explodir. Eu acho que não dá nesse aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Caralho, mané. A gente trouxe um atirador aqui embaixo. Se vocês vissem a minha câmera, vocês iam chorar, mano. Na moral. Calma, Patife. Calma, calma, calma. Espera aí, velho. Ele está aí? Então, está todo mundo aqui. Boa, boa, boa. Bem aí, Lucky. Bem aí, Lucky. Sai, 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 Lucky. Sai. Ele está em parte da bomba ali. Assim que ele aparecer, eu mato ele aqui. Joguei uma bomba só para ele assustar, só. Ninguém tem granada, não? Eu joguei uma bomba de net. Ó. Estou marcando aqui, ó. Pode deixar. Não assustou, não. Tá, eu vou subir aqui, vou dar a volta. Beleza. Espera aí, onde é que está? Foi espotado. Será que eu consigo pôr no chão? Ah, já sei, já sei. Panetone, segura aí, Panetone. Segurando, relaxa. Não, não, não. Se liga que eu vou fazer, ó. Matei? Nossa, foi uma explosão ali, né? Não matei? Ah, o chão aqui é todo lacrado. Marcelão, entra com tudo, velho. Espera aí, Marcelo. Eu vou fazer um bagulho melhor. Vou fazer um buraco no chão. Peguei um, peguei um. Boa. Entrei, estou lá dentro, estou lá dentro. Oh, Patif, eu não consegui subir. Ah, agora eu consegui. Estou lá dentro. Ah, morri, morri. Boa, boa, estou com você, estou com você. Espera aí, deixa eu entrar aí, Patifão. Espera aí, espera aí. Opa, eu cheguei para lá. Ah, o cara me matou ali. Precione? Nossa, o que está acontecendo aí, macho? Morreu, morreu o outro. Eu dei, eu dou choque. Oh, o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí. Morreu também, viado. Boa, garoto. Vai segurando. Patif online. Caraca. Patif online, vambora. Peguei o pistério, velho. Vai segurando. Porra, que jogada, time. Que estrategia, rapaz. Explodiu no... Agora perfeito. Para parado, Patif. Na moral, eu jogo muito, tio. É que eu não gravei, mano. Vamos ganhar essa porra, vem que é nóis, tio. Já acabou.